Bem beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para trazer a história de Final Fight, a franquia de briga de rua da Capcom, que teve um começo esplêndido, depois passou por vários altos e baixos, e por fim, seus personagens foram espalhados pelas outras franquias da produtora. Entretanto, a história deste jogo está enraizada junto com a história do Street Fighter, e por isso estamos incluindo essa história dentro da maratona de vídeos de jogos de luta da Capcom que estamos tendo aqui no canal. E você pode ver todos esses vídeos que estamos fazendo pela playlist, o link está aí na descrição. A história do Final Fight começa aonde o primeiro Street Fighter termina, aquele primeiro Street Fighter de 87 que não ficou tão famoso. Mesmo assim, o departamento de marketing da Capcom encomendou ao time de desenvolvimento uma sequência do jogo. Mas este time de desenvolvimento não ficou tão interessado assim em fazer uma sequência real do Street Fighter. Tinha muita gente que tinha achado o jogo confuso, não gostou das mecânicas, e também, desde o seu lançamento já tinha aparecido uma outra moda nos arcades, que eram os novos Briga de Ruas liderados pelo Double Dragon. Esta franquia da Tecnos praticamente combinou a proposta do Kung Fu Master com a jogabilidade do Renegade, e fez um jogo de pancadaria lateral que não dá descanso para os jogadores nem por um segundo. E além dele ter uma proposta de gameplay bem ousada e diferente para sua época, ele ainda vinha com o Multiplay cooperativo. Esse tipo de experiência só tinha em algumas máquinas de tiro e caiu muito bem na proposta dos jogos de luta. Afinal, dois amigos podiam com apenas duas fichas jogar uma partida inteira e se divertir igualmente com isso, diferente dos jogos competitivos como o próprio Street Fighter, onde um amigo ficava tentando tirar o outro da máquina. Com tudo isso, o departamento de desenvolvimento decidiu fazer a sequência de Street Fighter como um briga de rua, e ele se chamaria Street Fighter 89. Realmente construíram quase todo o jogo com este nome, até que apresentaram o jogo para o departamento de marketing, que experimentaram e viram que não tinha nada a ver com a proposta do Street Fighter, e por isso mandaram o pessoal lá trocar o nome do jogo. E assim nasceu a franquia Final Fight, que apesar de ter se inspirado muito em Double Dragon, usou uma estrutura de personagem semelhante ao do Golden Axe, um hack and slash que já tinha surgido na praça também. Ou seja, não eram dois personagens idênticos, e sim três personagens que tinham boas diferenças em seus atributos. O primeiro dele é o recém-eleito prefeito de Metro City, Mike Hagar. Uma das propostas de campanha dele era livrar a cidade da violência da gangue Madgear, que já estava assolando eles fazia algum tempo. Porém, mal foi eleito, e alguns dos punks da Madgear sequestraram a Jessica, a filha do Hagar, e pretendiam usar este sequestro para intimidar e chantagear o prefeito a fazer as coisas que os criminosos queriam. Porém, o Hagar não era um simples homem gravatado atrás de uma mesa. Antes dele ser prefeito, ele era um pro-wester, e dos bons por sinal. E ele cuidava da Jessica como uma verdadeira princesinha desde que sua esposa faleceu. Ou seja, os punks sequestraram a filha do cara errado. Porque em vez de ficar chorando e tremendo de medo, o Hagar rasgou a camisa e foi sozinho resgatar sua filha. Ou melhor, ele iria sozinho. Cody Travers, o namorado da Jessica, também ficou sabendo do caso e se juntou a Hagar para enfrentar a gangue, junto do seu amigo, o Gui, que treinava artes marciais com ele, e de certa forma os dois tinham uma rivalidade saudável. Aqui também eu quero abrir uma aspas para falar sobre a pronúncia dos nomes dos personagens. A pronúncia que seria mais correta para Hagar é Hagar, e do Gui seria Gai. Porém, eu chamo os dois de Hagar e Gui já fazem mais de 20 anos, e não é hoje que eu vou mudar isso. Então eu sinto muito, mas vou pronunciar o vídeo inteiro dessas formas mesmo, que senão eu vou me enrolar todo e não vou conseguir contar a história direito pra vocês. Mas vamos lá então. O enredo do jogo é levemente inspirado no filme Streets of Fire, Ruas de Fogo. Uma produção norte-americana de 1984, que não fez tanto sucesso assim nos Estados Unidos. Ele teve uma recepção bem fria, até porque ele era mais um filme para vender LPs de música do que um filme mesmo. Porém, nos outros países ele fez um belo sucesso, no Brasil mesmo, tem muitas pessoas que adoram ele, e aparentemente fez um bom sucesso no Japão também. Porque de certa forma, tanto ele quanto o The Warriors, um outro filme do mesmo diretor, Walter Hill, inspiraram pra caramba várias produções, inclusive jogos de briga de rua. A cena do Final Fight, onde Jessica é sequestrada, parece muito com a cena onde a cantora do Ruas de Fogo também foi sequestrada. Fora isso, uma coincidência bem forte é o nome e a fisionomia do personagem principal do jogo com o protagonista do filme. Ambos se chamam COD, e são também um tanto quanto parecidos. Fora isso e mais alguns detalhes do cenário, realmente não tem muita coisa a ver o Final Fight com o Ruas de Fogo. Mas de qualquer forma, essa daí é uma referência bem forte, e também tiveram outras referências para compor o cenário do Final Fight. Sobre os três personagens jogáveis então, tinha o Mike Hagar, que era o cara forte com um bom alcance nos seus golpes, tirava muita vida dos seus inimigos, porém era lento. Tinha o Gui, que era o mais rápido, o mais ágil, só que os seus ataques tinham alcance mais curto e tiravam menos vida, e o COD, que era tudo no médio, tanto o alcance quanto o dano que ele causava. As máquinas só tinham dois botões de ação, um para socar e o outro para pular. Pulando e apertando o botão de ataque vai dar uma voadora, se no ar você coloca pra baixo o botão de ataque, você vai dar um outro golpe, tipo uma ajoelhada ou uma cotovelada, que não vai derrubar o inimigo como a voadora. Então quando você cai, você já pode iniciar um outro ataque logo na sequência. Apertando o botão de soco e pulo ao mesmo tempo, vai dar um golpe e arrasa a quarteirão. Um giro que vai derrubar todos os inimigos que estiver em volta, e também te deixar invulnerável enquanto estiver executando ele. Só que este é um ataque meio desesperado, vamos dizer assim. Ele é pra te salvar quando você está tomando uma sequência de um inimigo ou então está cercado. E por isso, ele tira um pouco da sua vida quando é executado. Fora isso, também podemos agarrar os oponentes. É só encostar nele que a gente já o segura, podemos dar algumas joelhadas ou jogar ele para um lado ou para o outro. Aí também entram as manobras especiais que cada um dos três tem. O Hagar tem um movimento que se tornou o clássico dele, que é o pilão. Ele pula sentado em cima da cabeça do inimigo e dá um dano legalzinho. O Gi pode pular nas paredes para fazer um pulo mais longo. E o Cody tem uma habilidade com as facas. Diferente dos outros, que soltam a faca muito fácil, Cody consegue golpear os inimigos com a faca várias vezes, sem arremessar ela, desde que os ataques sejam feitos na distância correta. E este, por sinal, é outro diferencial do Final Fight, as armas que encontramos. Além dessas facas, também encontramos espadas e canos. Eles costumam estar em barris e latas de lixo espalhados pelas fases. A gente quebra eles e geralmente vai vir algum item, ou uma arma, ou algum item para dar bônus na pontuação, ou então comida que recupera a energia. Aí também apareceu a mania nojenta dos jogos de briga de rua de ficar comendo comida do lixo. E o pior que é, mais incrível do que achar um frango inteiro dentro de uma lata de lixo e comer ele só achando um frango enfiado na parede. Mas então, o Final Fight, como dá pra ver, ele pegou vários elementos, tanto do Double Dragon quanto do Golden Axe. Porém, esta combinação acabou criando uma reformulação nos Brigas de Ruas. E o Final Fight diretamente inspirou praticamente todos os outros jogos deste gênero que apareceriam depois. O padrão dos inimigos dele também não era coisa nova. Pelo menos a maioria deles não. Tinha os carinhas normais, os carinhas que eram mais espertos, as piriguetes, os brutamontes e coisas do tipo. A diferença do Final Fight foi para o design deles que era muito bem caprichado, mas aí também tinha uma malícia. Boa parte desses personagens eram inspirados em artistas ou celebridades reais, alguns em personagens de outras mídias. Por exemplo, tinha o Axel e o Slash, que eram baseados nos artistas do mesmo nome da banda Guns N' Roses. O visual da Poison, e até mesmo seu nome, foi inspirado numa banda de glam rock. Os brutamontes Andori foram inspirados num wrestler chamado André o Gigante, realmente o cara era igualzinho. E por aí vai, realmente são muitas referências, inclusive de jogos da Capcom. O nome da gangue Mad Gear saiu de um jogo pra lado e desconhecido deles. Esse jogo se chamava Mad Gear no Japão, mas nos Estados Unidos recebeu o nome de Lead Storm. E mais engraçado ainda é o personagem 2P, que foi inspirado no personagem do Player 2 do Forgotten Worlds. Uma espécie de shooter que tinha saído para os arcades e também para o Mega Drive. Mas, de qualquer forma, essas referências acabaram criando um conjunto de personagens muito fortes para o Final Fight. Mas, de qualquer forma, o personagem que a gente percebeu é um personagem muito foda de poder. Não precisam fazer estudo nem nada. É praticamente um tiro certeiro que todo mundo vai ter um visual e um design legal no jogo. Hoje em dia pode até parecer uma coisa feia ver um jogo que quase todos os personagens é cópia de alguém ou de alguma coisa. Só que lá na época, era muito comum isso nos games. Tão popular quanto os personagens comuns ficaram também os chefes. E a gente enfrenta vários deles aí. O da primeira fase é o Dumbled, que por sinal é o cara que sequestrou pessoalmente a Jessica e também telefonou para o Hagar. Ele é um grandão que comanda vários dos capangas da Mad Gear, tanto que várias vezes durante a luta ele foge, ele se esconde e chama outros menorzinhos lá pra enfrentar a gente. Depois de derrotar ele, a gente vai para o metrô, temos que pegar um trem e então passamos pelo submundo da cidade. E num ringue clandestino encontramos Sodom, um cara vestido de samurai que usa duas espadas japonesas e é bem esquisito. Não dá pra reparar bem nesse sprite que tem aí, mas em outras imagens de divulgação do jogo e em outras aparições dele, dá pra ver que ele tem um kanji na sua armadura. Esse kanji está escrito errado, ele praticamente misturou o kanji de morte com o kanji de coração. Por que que acontece isso? Sodom na verdade não é bem o samurai, ele é um norte-americano mesmo que é extremamente fã de cultura japonesa, e por isso comprou lá o que deu de uma armadura de samurai e saiu dando uma de samurai. Isso daí foi bem explorado nas aparições posteriores do Sodom, principalmente nos jogos da série Street Fighter Alpha, que a gente já vai chegar lá. E é engraçado porque eu sempre vi o Sodom como um personagem bem sério, e na verdade ele é um personagem humorístico. Em todas as participações dele, ele fala várias coisas erradas em japonês, usa kanjis errados e dá um monte de gafes que é, vamos dizer assim, comum para estudantes iniciantes em cultura japonesa e também no idioma japonês. E isso é uma coisa que os japoneses ficaram rindo sozinhos, porque quem é ocidental ficou sem entender todas essas piadas e até mesmo sem saber que essas piadas existiam. A terceira fase se passa no West Side, de Metro City, onde tem os inferninhos e Clube Noturno. Por sinal, lá tem o ringue dos Andorys, que é uma das partes mais desgraçadas que tem no jogo. A gente tem que enfrentar dois ou três Andorys se tiver jogando D2, e eles são bem dificilzinhos de derrotar. No final da fase a gente encontra um Wedge E, um policial corrupto a serviço da Mad Gear. Ele é um chefe bem difícil de derrotar se você não dar um jeito nele rápido, porque ele saca a pistola e começa a dar tiro na gente. Uma coisa meio injusta em jogos de briga de rua. E ele também é bem conhecido pela porquice de cuspir um chiclete no chão. Detalhe, esse chiclete aí a gente pode comer para ganhar um pouquinho de vida. E quem nunca comeu esse chiclete não sabe o que é ser vida louca. A quarta fase é na área industrial. E a gente tem que passar por chão pegando fogo, várias sessões com barris rolando, e no final ainda tem o elevador, com muito inimigo caindo, e por fim o Rolento aparecendo. O Rolento é um dos chefes mais emblemáticos do jogo, principalmente porque ele é muito rápido e quando ele anda faz uma sombra atrás dele, é um efeito que era muito legal naquele jogo. Mas o cara era um verdadeiro cretino de se derrotar. Ele não parava quieto um segundo, e ainda quando estava com pouca vida, começava a disparar granadas sem parar, ou então tentava agarrar o nosso carinha e jogar ele. Rolento também teve a sua história e sua importância ampliada mais tarde pela Capcom, e uma das coisas que acrescentaram na sua história é que ele era um dos generais da Mad Gear e treinou vários dos capangas de lá, incluindo o pessoal das faquinhas, o Elgado e o Hollywood, e também o Axel e o Slash. Mas isso também são coisas que a gente vai ver mais pra frente. Entre essas fases também tem as fases de bônus, assim como tinha no Street Fighter, no primeirão lá. A primeira fase, a gente tinha que destruir um carro, e depois que a gente destruiu o carro, aparecia um dos carinhas da Mad Gear e chorava, falava oh my god, e caia de joelhos e chorava por causa do carro. A outra fase bônus, a gente tem que quebrar vidros da área industrial. A quarta fase é a área da Bahia, e ela é a fase mais linear do jogo, a gente só vai andando em linha reta pela rua batendo em quem aparece na frente, não tem diferença de sessões e nem nada do tipo. Porém tem inimigos pra caramba, e no final encontramos Abigail, um gigante que ataca com um padrão bem parecido com o dos Andorris, só que ele também tem uns ataques extra, principalmente ficar vermelho e... morrer pra socar a gente. Ele é o inimigo mais forte do jogo, em força física mesmo, e dentro da história ele é um dos personagens mais temidos da Mad Gear, principalmente pelo seu comportamento extremamente violento. Só que... Abigail é um nome de mulher, e por isso também fazem muita piada com o cara. Na última fase chegamos no prédio do vilãozão do jogo, o Belger. Um tiozinho em Pocatelha que anda de cadeira de rodas, mas ataca a gente com um crossbow, com uma besta. Uma besta de repetição, o cara atira aquelas setas sem parar mais, e é com certeza a luta mais chata do jogo. A gente pode quebrar essa cadeira de rodas do Belger e ele começa a pular de um lado pro outro, também atirando. Mas uma coisa que não se sabe ao certo é se ele realmente precisava daquela cadeira de rodas ou se ele usava ela só para... fingir que tinha problemas e usar isso ao seu favor. Dentro da história expandida do jogo, explica que Belger não criou a Mad Gear apenas para ser uma organização criminosa. Ele tinha uma visão meio utópica desta gangue. Ele queria reunir jovens excluídos pela sociedade para dar a eles uma segunda chance e até mesmo uma nova família. Tanto que no conceito de alguns dos vilões como Sodom e o Rolento, eles não tinham uma ideologia exatamente maligna. Mas apesar de ter essa possibilidade de ele ter mesmo boas intenções, ele estava fazendo muitas coisas erradas para conseguir, inclusive sequestrando a filha do prefeito. Na luta final no topo do prédio, Kod acaba jogando ele pela janela e pondo fim a sua vida. Hagar e sua filha se reencontram numa cena bem tocante e Gui e Kod vão embora. A Jéssica vai atrás dos dois e o Gui dá uma surra no Kod e vai embora e deixa ele junto com a Jéssica. Na época que eu jogava o Final Fight nos fliperamas e não entendia lhofa de inglês, eu não tinha entendido direito o que rolava lá. Eu achava que o Gui batia no Kod por ciúmes, já que a Jéssica ia ficar com ele, mas não era bem isso que tinha acontecido. O Kod estava indo embora porque apesar de ele ser apaixonado pela Jéssica, ele queria continuar lutando para levar a justiça à cidade. Mas o Gui sabia que apesar do amigo querer dar uma de justiceiro, ele também precisava amar e bateu nele para ele não fugir da Jéssica. Então sim, os dois se reencontraram no final e o jogo acaba com um lindo beijo romântico. O que? Com tantas qualidades já era de se esperar que Final Fight fosse um sucesso estrondoso nos fliperamas. Ele já estava usando a nova placa da Capcom, a CPS-1, e com ela ele tinha gráficos, som e desempenho muito mais avançado do que qualquer um de seus concorrentes. E realmente ele conseguiu colocar uma quantidade de ação raramente vista num jogo de briga de rua. Boa parte disso é pela quantidade de inimigos que aparecem na tela, e podem chegar até a 10. 10 inimigos diferentes na tela pra gente se encrencar. É porrada comendo que não acaba mais. Com isso, dá pra imaginar que o jogo tem uma dificuldade um tanto quanto alta. Tentar fechar o Final Fight honestamente é tarefa para poucos, o jogo realmente é muito difícil. Porém tinha uma malícia, tinha um macete, muito conhecido pelo pessoal dos fliperamas. Na minha praça chamavam isso de vai e vem, mas em alguns outros lugares chamam de sequência e tem alguns outros nomes também. É praticamente um glitch do jogo, um bug, uma falha. Se você der dois socos no inimigo e virar para o lado contrário e der um soco no vazio, você pode virar para o inimigo de volta e dar mais dois socos nele, que ele vai continuar parado lá apanhando. Ou seja, você pode repetir e repetir e repetir isso até matar os inimigos. O único inimigo em que isto não funciona é o Belgr, do final. Mas de resto, você pode fazer isto o jogo inteiro, que você pode até terminar ele sem levar uma porrada sequer. Só que essa estratégia não funciona bem com o Hagar, então pra jogar com o Hagar tem que ser na raça mesmo. E com todo esse sucesso, logo começaram a encomendar as versões caseiras. Final Fight recebeu versão para quase tudo quanto é computador pessoal da época. Tinha muitas diferenças no gráfico, na jogabilidade alguns nem pareciam direito o Final Fight. E uma das versões em especial ficou bastante surpreendente, que foi a do Sharp X68000. Final Fight recebeu uma versão mais polêmica do jogo, que foi a do Super Nintendo. Reza a lenda que eles apressaram o desenvolvimento desta versão para aproveitar o lançamento do console. No Japão. Esta versão saiu um mês depois do lançamento do Super Famicom. E ele acabou ficando um jogo muito bom para o console. Só que bom para quem não conhecia a versão de fliperama dele. Porque quem conhecia ia haver uma queda brutal na jogabilidade, na animação, na velocidade, na quantidade de inimigos na tela, na música e até mesmo em uma fase faltando. Que era justamente a área industrial, uma das fases mais legais do jogo e com um dos chefes mais legais do jogo também, que era o Rolento. O mais estranho é que não tinha multiplayer, não dava para jogar de dois nele. E ainda por cima colocaram só dois personagens, o COD e o Hagar. Para compensar, depois eles lançaram o Final Fight Gi, que incluía o Ninja Vermelhinho. Mas daí tirava o COD. Quando ele foi lançado nos Estados Unidos, essa questão piorou por conta de algumas censuras que o jogo recebeu. A versão japonesa do arcade mostrava a Jessica só de sutiã quando ela aparecia na TV logo na abertura do jogo. É até legal, tem uma máquina de Final Fight num dos fliperamas de Nagoya. E se você passa na frente e vê a abertura, você vai ver a Jessica só de sutiã na máquina. Na versão americana da máquina, mudaram isso daí e colocaram um vestido vermelho nela. Nos consoles, a censura foi maior, porque trocaram as personagens Poison e Roxy por dois punks masculinos quaisquer. O que falaram era que iria pegar mal colocar no jogo personagens femininas para apanhar. Aquela história de que era feio bater em mulher. Então substituíram as duas piriguetes por dois homens. Acontece que com isso também vieram grandes especulações sobre a sexualidade das personagens Poison e Roxy. Tinha conversa de que elas eram transexuais nas versões americanas justamente para falar que elas não eram mulheres. E por isso não tinham problema de colocar elas num jogo de briga de rua. Isso daí antes de que alguém se revolte por causa das coisas que eu estou falando. Não é a minha opinião. É o que o pessoal falava na época. Eu não tenho nada a ver com essa história. Mas então... Por isso tem gente até hoje que acredita que a Poison é transexual só nos Estados Unidos. E no Japão ela era uma personagem feminina mesmo. Mas na verdade ela é transexual desde o seu desenvolvimento. Tem algumas artes conceituais da personagem. Onde podemos ver a palavra New Half que significa transexual em japonês. E também no manual japonês do jogo consta lá que ela é transexual. Mas de qualquer forma esta localização da versão de Super Nintendo acabou bagunçando muitas coisas. Inclusive com a história da Poison. Foi uma versão bem decepcionante na minha opinião. Eu joguei isso daí no Super Nintendo. Ainda eu lembro quando chegou o jogo numa locadora. Eu fui correndo pra jogar para ver aquele Final Fight. E realmente estava bem longe de rolar a magia que rolava nos arcades. Pra quem não tinha um Sharp X68000. A melhor opção pra jogar Final Fight em casa nos anos 90. Era a versão do Sega CD que saiu só em 1993. Demorou pra caramba. E também sofreu com a palheta de cores reduzida do console. Mas a desvantagem ficava mais por aí mesmo. As músicas todas rodavam direto do Red Book. Ou seja, com qualidade de CD. Elas foram remixadas e tinham uma qualidade de áudio impressionante. Os três personagens estavam juntos assim como o Multiplay. A fase que tinha sido excluída do Super Nintendo estava lá. E também foi adicionado o Time Attack que tinha cenários novos. Algumas coisas que foram censuradas na versão americana do Super Nintendo também foram censuradas na versão do Sega CD. Só que a Poison e a Hawks foram mantidas. Só deram uma cobrida nas roupas das mulheres. Este Final Fight recebeu portes pra caramba. Fora esses, os que eu mais gostei com certeza foi o do Game Boy Advance, o Final Fight One, que adicionaram vários diálogos extras como novas roupas, novos modos de jogo e um monte de outras coisas. E também a versão do Playstation 3 e Xbox 360, que é o Final Fight Double Impact. Que é uma emulação praticamente perfeita da versão de arcade, só que em HD. E por sinal, é esta a versão que eu rodei por todo o vídeo aí. Voltando lá para os anos 90, mais especificamente 1993, surgiu um novo Final Fight, ou quase isso. Era o Mighty Final Fight. Uma espécie de paródia do primeiro jogo lançado para o Nintendinho. Essa era uma coisa que aconteceu com alguns outros jogos, assim que vamos dizer. Tinha uma temática um tanto quanto mais adulta, usava gráficos de ponta e por isso na época não cabiam no hardware 8-bits do Nintendinho. O que eles faziam então? Eles faziam uma versão meio satirizada em formato Tibi, ou Super Deformative, que é aqueles pequenininhos cabeçudos engraçadinhos. Reduzindo assim, evita qualquer comparação com o original, e os jogadores aproveitam o jogo de boa conforme o que o console pode oferecer. E neste caso do Mighty Final Fight, eles acertaram muito no que fizeram. A jogabilidade dele é ótima, é um jogo muito gostoso de jogar, e os sprites dos personagens ficaram muito bons. Tá certo que ele é um jogo de 1993, o Nintendinho já estava fazendo hora extra naquela época, então é claro que os desenvolvedores tinham o conhecimento pleno do hardware dele para explorá-lo à vontade. Mas o trabalho de sprites que fizeram aí realmente foi fora de série. E também alteraram vários detalhes sobre as características dos personagens que apareciam e também sobre a história. Inclusive o Belger, o vilão final, aparece como Cyborg aí. É um negócio assim bem sem noção, mas ficou divertido também. Apareceu também em 1993, primeiro nos arcades e mais tarde, para os consoles, a série de jogos de wrestling, Slam Masters. Ele ficou bem conhecido por quem gosta de jogos desse estilo e vai ganhar um espacinho aqui no nosso vídeo por causa da ilustre participação do Mike Hagar, ainda como um profissional do wrestling. O detalhe é que esses jogos, eles na verdade se passam antes da série Final Fight, pelo menos na versão japonesa. Porque nas versões norte-americanas, traduzidas para o inglês, conta que elas se passam depois do Final Fight. O que na verdade não faz muito sentido, porque como vamos ver depois, o Hagar continuou como prefeito de Metro City por um bom tempo. Então, canonicamente, dá pra dizer que o Slam Masters conta sim para a série Final Fight, mas como uma pré-sequência. Também tem outros acontecimentos e personagens que acabam tendo ligações com a série Street Fighter, e isso vamos vendo aos poucos na nossa série. E 93 dá pra considerar aí que foi meio que um ano de retorno para o Final Fight, porque ele ainda ganhou a sua sequência verdadeira para o Super Nintendo, exclusivamente para o Super Nintendo aliás. Foi o Final Fight 2, dessa vez com três personagens e, finalmente, um multiplayer para dois jogadores. Neste jogo, os remanescentes da Mad Gear restauram a gang sob a tutela de um novo líder, que é conhecido como Retsu. Ele vai para o Japão e para se vingar de Gi, sequestra o seu mestre, Genryu Sai, e também Rena, a sua noiva. Acontece que o Gi estava longe em treinamento e o Cody estava passeando com a Jessica, estavam em férias românticas. Sobrou pra quem daí? A Maki, irmã mais nova da Arena, a missão de resgatar sua irmã. Mike Hagar topa ajudar na busca até como um agradecimento por Gi ter ajudado ele anteriormente. E leva com ele seu amigo, Carlos Miyamoto, que é um personagem brasileiro que domina diversos tipos de artes marciais. E na ocasião estava passeando nos Estados Unidos e também visitando seu amigo Hagar. E apesar de dominar várias artes marciais, a arma favorita do Carlos é a espada, e ele usa ela frequentemente. Por isso ele é conhecido como um ninja brasileiro, mas ele não é exatamente um ninja. Maki sim dá pra considerar uma ninja e a partir daí também ficou confirmado que o estilo de luta do Gi também era um estilo ninja. Então o Maki meio que entrou para substituir o Gi neste jogo e o Carlos entrou para substituir o Cody. Eles tem praticamente as mesmas funções aí. E o Hagar continua sendo o Hagar. Ele ganhou uma alteração no seu pilão que agora é giratório. E por que o pilão dele agora está giratório? Porque neste intervalo de tempo foi lançado Street Fighter 2 e ele se tornou instantaneamente o maior sucesso da Capcom. Virou uma verdadeira febre, todo mundo falava do jogo e todo mundo conhecia o jogo. E como boa parte dos desenvolvedores do primeiro Final Fight também desenvolveram Street Fighter 2, o personagem Zang F acabou ficando muito parecido com o Hagar. Quase todos os movimentos que o Hagar faz, o Zang F faz também. De resto, as mecânicas do jogo continuam praticamente as mesmas. Só dois botões, um de soco, outro de pulo. Apertando os dois, ele dá um ataque e arrasa quarteirão. A mesma coisa mesmo. Tentaram dar uma variada aí em algumas partes das fases onde além de andar para frente e para trás, a gente também sobe e desce algumas áreas. Mas não é exatamente o tipo de alteração que faz alguma diferença para o jogo. Meio que para fazer as pazes com os donos de Super Nintendo, eles também incluíram Rolento como um dos chefes do jogo. Ele tinha sido o único chefe do primeiro Final Fight que ficou de fora do jogo anterior na versão do Super Nintendo. Então acabaram enfiando ele aí no jogo para dar a ele uma participação dentro dessa plataforma mesmo. No geral, o Final Fight 2 melhorou muito. Várias questões da versão de Super Nintendo do Final Fight. Mas ainda estava faltando uma pitadinha de sal no jogo. Os inimigos não estavam copiando ninguém e por isso acabaram ficando meio sem carisma. E mesmo os encontros e as construções das fases não eram uma coisa que empolgava muito. Jogando de dois ainda dá para se divertir bastante com ele, mas jogando sozinho ele acaba virando uma experiência bem monótona. O incentivo aí é tentar jogar ele no modo Hard para ver o final verdadeiro que só mostra desse jeito. Neste final, além de salvar o mestre e a noiva do Gi, mostra também a Arena escrevendo uma carta para o seu noivo contando o que aconteceu e desejando a ele um bom treinamento. Então para quem jogou o Final Fight 2 lá na época e principalmente para quem jogou esse como um dos primeiros beating ups da vida, provavelmente se divertiu bastante com ele. Hoje em dia o seu valor é mais nostálgico mesmo. Hoje em dia o seu valor é mais nostálgico mesmo. E ele é mais lembrado pela estreia da Mac que rendeu aí alguns bons momentos para os jogadores. E também pelos easter eggs da Chun-Li comendo lamen lá na primeira fase. E depois o Guile aparecendo também na fase dos Estados Unidos. Essas aparições não são exatamente canônicas, são mais um easter egg mesmo no jogo e funcionou incrivelmente bem. Eu mesmo fiquei sabendo do Final Fight 2 primeiro por estes easter eggs do que pelo jogo mesmo, de tão famoso que Street Fighter estava na época que ele saiu. Um outro detalhe também que essa exclusividade do Final Fight para o Super Nintendo acabou gerando uma certa rivalidade desta franquia com o Streets of Rage do Mega Drive. Lá na época estava todo mundo escolhendo lados para ver qual era o melhor Super Nintendo, Mega Drive, aquela console war doida que estava lá. E na parte de briga de rua a disputa era essa então. Até hoje tem gente aí que discute para ver qual é a melhor franquia de jogos de briga de rua, se é o Final Fight ou Streets of Rage. Mas será que o Super Nintendo não recebeu nada realmente bom do Final Fight? Recebeu sim! O Final Fight 3 que saiu em dezembro de 1995 no Japão. Ele começa com o Gui indo encontrar Hagar logo depois de voltar de seu treinamento. E bem nesta ocasião explode uma bomba na cidade. É uma nova gangue que surgiu justamente depois que a Mad Gear caiu, a Skull Cross. Gui e Hagar já vão direto resolver os problemas e aparece a policial Lúcia para ajudar na briga e também o Din, que é um lutador do submundo que foi procurado pela Skull Cross para entrar para a gangue, mas ele recusou. Como retaliação, o pessoal da gangue assassinou sua família e o Din se juntou ao Gui ou Hagar para vingar a morte deles. E essa história do jogo realmente não é uma história muito boa, mas a jogabilidade dele compensa. Até este finalzinho de 1995, as plataformas de 16-bits já estavam entupidas de jogos de briga de rua, e estava muito difícil de ser criativo neste gênero. Por isso a Capcom meio que decidiu aloprar e colocou vários conceitos dos seus jogos de luta dentro deste beat'em up. Todos os personagens tem vários tipos de golpes diferentes, inclusive alguns executados por comandos especiais, como a tal da meia lua, por exemplo. E também vem a barra super, que é enchida conforme vamos golpeando os inimigos. Quando ela está cheia, a gente pode executar também um comando especial, normalmente com um golpe muito bom. Fora isso, foi acrescentado a corrida que estava fazendo falta na série, e alguns golpes estão fáceis de encaixar um no outro para criar combos diferentes também durante a partida. A maioria desses conceitos não eram exatamente novos dentro dos Brigas de Rua. A novidade foi a combinação deles em um único jogo. Dos personagens novos, a Lúcia ficou com um estilo de luta bem curioso, já que ela tem alguns golpes que são usados pela Chun-Li. Mais tarde apareceu ela junto com a Chun-Li e mais algumas outras personagens da Capcom em um mangá, mas não ficou confirmado se aquilo lá era canônico mesmo dentro dos jogos, ou se era só uma coisa de mangá mesmo que tem bastante também. O Dean tenta ser aquele personagem equilibrado, com movimentos tudo na média, mas ele acabou sendo o personagem que eu menos gostei neste jogo. Ele tem alguns poderes de eletricidade e por isso até tem algumas pessoas que acreditam que ele é um ciborgue, mas isso também não foi confirmado. O Gui neste jogo está um espetáculo. Ele está com um visual diferente, ganhou muitos movimentos novos, está bem melhor mesmo. Realmente o treinamento lá fez bem pra ele. E o Hagar também foi bastante aprimorado, está com um gameplay muito bom. O único problema foi o design dele. Não sei por que cargas d'água botaram um rabo de cavalo no Hagar. Um tiozão desse tamanho, musculoso, de bigode, com rabo de cavalo daquele. Sem camisa, usando suspensório no meio da rua, ficou muito o Jakku. Mais bizarro que isso só se ele colocasse uma bermuda de fogo e fosse andando em direção ao pôr do sol. Mas e sobre o final? Eles derrotam o chefe da Skull Cross Gang e logo após cada um segue o seu caminho. Lúcia e Dean nunca mais foram vistos em jogos da Capcom, exceto em cameos, participações em cenários e coisas do tipo. Jogáveis mesmo nunca mais apareceram. Tem algumas diferenças no final dependendo do personagem que a gente termina o jogo e também na dificuldade. Mas até onde eu vi não são diferenças assim tão relevantes. Sobre Gui e Hagar, a história deles meio que deu uma parada a partir do Final Fight 3. Porém, muita coisa rola antes do Final Fight 3, durante a série Street Fighter Alpha. No começo do Final Fight 3, fala que o Gui estava voltando do seu treinamento, certo? Então, o treinamento dele se passou por essa série do Street Fighter. E até por isso, o Gui também já está com o design e até mesmo golpes que ele usava em Street Fighter Zero. Foi uma coisa muito bem bolada, já que o primeiro Street Fighter Zero saiu um pouco antes do Final Fight 3. Então, aproveitaram o Gui para fazer esta ponte entre o Final Fight 3 do Super Nintendo com o que estava rolando nos fliperamas. Então, cronologicamente, o Street Fighter Alpha aconteceu logo depois do primeiro Final Fight. O Street Fighter Alpha 2 não é exatamente uma continuação do Street Fighter Alpha, ele é mais como uma atualização. Então, a história que vale mesmo é a do Street Fighter Alpha 2. Depois de ajudar o Koji e o Hagar a derrotar a Mad Gear, o Gui continuou seu treinamento no estilo Bushiryu. Mas neste estilo, só podia ter um mestre. E para ele se tornar um mestre mesmo, ele teria que derrotar o Zeko. E por isso, ele entrou para o torneio Street Fighter para provar que ele já merecia enfrentar este mestre. Ele conseguiu esta prova e no seu final então, ele tem uma grande batalha com o Zeko, consegue derrotar ele e se torna o trigésimo nono herdeiro da arte Bushiryu. Então, era isso que o Gui estava fazendo durante o Final Fight 2. Ele estava lutando neste torneio. E Gui não foi o único do Final Fight a entrar para este jogo. Sodom apareceu logo no primeiro Street Fighter Alpha. Depois que a Mad Gear caiu, ele entrou para este torneio para procurar lutadores para entrar para a gangue, já que ela estava meio defasada. No Street Fighter Alpha 2 foi a vez de Rolento entrar, mas o seu objetivo lá era diferente. Depois da queda da Mad Gear também, ele juntou vários de seus capangas para criar um próprio exército. A intenção dele era mostrar sua força para angariar mais soldados e conseguir fundar uma nação própria e utópica. E inclusive, teve muita briga entre ele e o Sodom neste torneio, porque o Sodom estava tentando levar ele de volta para a Mad Gear. Então, foi mais ou menos esta a participação dos três personagens de Final Fight dentro da série Street Fighter. E foi uma surpresa muito grata para quem curtia o jogo desde o primeiro, ver eles retornando reformulados nesses jogos. Sem contar, claro, que isso também acabou expandindo as suas histórias. E os três voltaram para o Street Fighter Alpha 3. Neste jogo, o Gui, agora como um mestre do Buxin Ryu, precisava perseguir e exterminar um mal que estava assolando o planeta. E este mal era Shadalu, liderado pelo Bison, o grande vilão da série Street Fighter. Durante esta investigação, ele acabou conhecendo a Rose, uma mulher que também estava tentando eliminar o Bison. Mas, por alguma razão, o Gui acaba gostando dela e tenta dissuadir ela de enfrentar o Bison, achando que ela poderia acabar morrendo. E aí, começou uma estranha relação entre esses dois personagens, que a gente vai ver com mais detalhes no vídeo que vamos fazer sobre a história do Street Fighter Alpha. Vamos deixar esta parte para depois, porque teve um encontro ainda mais interessante do Gui aí neste jogo. Um encontro com seu velho amigo Cody. Mas desta vez, ele estava bem diferente. Ele estava com roupas de prisioneiro e algemado. O que aconteceu com o grande herói do Final Fight? Depois dos eventos do primeiro jogo, ele passou um tempo com a Jessica e tentava usar suas habilidades como lutador para trazer justiça ao mundo conforme podia. Porém, o Cody era um viciado em lutas. Ele não perdia uma oportunidade de sair no braço com alguém. A própria Jessica ficou assustada com o comportamento do namorado e acabou abandonando ele. E com isso, o Cody acabou se afundando mais e mais no seu vício. Até que, por fim, ele foi preso por agressão. O Hagar ficou sabendo disso e ficou chocado com a notícia, já que Cody era um amigo de confiança dele. Teve uma dura conversa com o Cody e, por fim, deu uma amenizada na barra dele, fazendo a única coisa que ele iria fazer mesmo sobre isso. Que era mandar ele para uma prisão de segurança mínima. E depois de um tempo na prisão, o Cody ficou entediado e resolveu fugir para caçar mais brigas. Até que, por fim, entrou neste novo torneio do Street Fighter. O comportamento de Cody também mudou muito depois disso. Ele não tinha se tornado mal, mas estava extremamente arrogante e irônico com seus oponentes. Mas o mais estranho é que ele sempre mantém um olhar triste e distante. Dando a impressão que este vício por lutas é um modo de resolver algum outro problema que ele tem. Porém, este problema nunca foi revelado durante os jogos. Eddie Yi, o policial que cuspiu o chiclete no chão lá no primeiro Final Fight, se encarregou pessoalmente de perseguir Cody durante sua fuga e, inclusive, aparece em suas comemorações no jogo. Sodom também encontra ele e tenta levar ele para Mad Gear. E Roleto também fica sabendo do que aconteceu com Cody e tenta levar ele para o seu exército. Mas Cody recusa propostas dos dois. Mas o grande reencontro mesmo foi com seu amigo e rival, o Guy, que ficou chocado ao saber de toda a história de Cody. Os dois lutam e Guy tenta mudar o seu amigo, tenta colocar ele, vamos dizer assim, de volta do lado do bem. Mas Cody acaba dando uma bela lição de moral no Guy. Fala que ele tinha mudado, que o próprio Cody tinha mudado, que Metro City tinha mudado e que tudo tinha mudado. E ele não podia passar o resto da sua vida bancando um herói como nos velhos tempos. Aquela não era a vida dele. E Guy percebe que estava mesmo exagerando e decide respeitar o seu amigo. Essa participação do Cody foi um tanto quanto chocante. Para quem era fã do Final Fight também. Porque a gente sempre via o Cody como um cara todo certinho lá no jogo e de repente aparece ele meio como se fosse o marginal. Custou pra gente entender o que tinha acontecido e também pra entender todas as mudanças na mecânica do personagem dentro do jogo. Afinal, ele tinha um estilo de luta bem diferente do Final Fight. Ele pega pedra para atirar, ele dá um soco que sai um furacão dele. É uma coisa que ficou bem diferente mesmo. Mas pra compensar o especial dele, ele faz o vai e vem, que era a velha técnica lá do primeiro Final Fight que a gente usava para fechar o jogo. Mais tarde, nas versões de portátil do Street Fighter Alpha 3, incluíram também a Maki, que tinha aparecido antes no SNK vs Capcom 2. Mas aí, nessas novas versões do Street Fighter Alpha 3, encaixaram ela também na história do jogo. O que ela foi fazer no torneio? Ela foi tentar derrotar o Guy para pegar o título de Grand Mestre do Bushin Ryu, já que ela também era discípula desta arte. Porém, quando ela chega lá, ela encontra o Guy já lutando contra a Shadalu e vê que ele realmente é merecedor do título e que ela ainda não está pronta para competir com ele. Mas volta aos treinamentos pra tentar outra vez mais tarde. Em 1999 para os arcades e em 2000 para o Sega Saturno, saiu um novo jogo do Final Fight e com duas surpresas. A primeira era que era um jogo de luta mano a mano e a segunda que era em 3D pela primeira vez na série. Entretanto, essa versão de arcade quase ninguém viu e a de Saturno ficou só no Japão e é, com certeza, o título mais obscuro de toda a franquia. Mas será que ele é bom? Então, né? Não chega nem perto disso. Ele conta com vários personagens do primeiro Street Fighter, os três principais, Kod, Guy e Hagar, e também vários dos chefes e alguns dos vilões menores, como Elgado e Poison. Ele usa uma engine muito parecida com a do Street Fighter EX, aquele 3D, só que com diferença no layout dos botões e também com muitas armas que podemos pegar nas arenas. Só que, tanto o sistema de luta quanto os gráficos ficaram incrivelmente mal feitos. Ele tem uma jogabilidade muito esquisita e os gráficos dele chegam até a ser ridículos pra um jogo lançado em 1999. Mesmo pra um jogo de Saturno, ele estava muito abaixo do que poderia ser, tipo, não tem como um jogo de 1999 ser feio daquele jeito. Eles também tentaram colocar algumas coisas novas na história, só que várias dessas coisas contradizem outras que aconteceram durante a franquia do Final Fight, além de algumas serem coisas bem sem noção mesmo. Por exemplo, o Belger, que é o último chefe, voltou dos mortos, literalmente. Ele volta como um zumbi na última luta do jogo. E ainda nos créditos, fica dançando como se estivesse dançando o thriller do Michael Jackson. Uma coisa, tipo, bem sem noção. Por tudo isso, apesar de ver que tentaram encaixar ele na história, ele é considerado não canônico na história do Final Fight. E o mais engraçado é que esse daí é considerado não canônico pelos fãs mesmo. O pessoal meio que ignorou o jogo. Só que ele tem sim uma parte que é interessante, que é a leitura de alguns personagens do Final Fight para jogos de luta moderno. Sodom, Kod, Gui e Yu Rolento, que tinham aparecido no Street Fighter Alpha, estão praticamente do mesmo jeito aí. Só que os outros foram totalmente feitos para este jogo. Então isso, mais algumas animaçõezinhas, acaba deixando o jogo interessante para quem é muito fã de Final Fight. Ou seja, para quem é bem fã de Final Fight mesmo, vale a pena dar algumas jogadas e conhecer o jogo, mas por curiosidade mesmo. Se você não é, é bom deixar ele bem longe. Mesmo com essa bomba, a Capcom não esqueceu dos personagens antigos do Final Fight e incluíram mais um na série Street Fighter 3, que foi o Hugo. Tem muitas fontes que citam o nome dele completo como Hugo Andorri, como se ele fosse da família Andorri do primeiro Final Fight. E realmente ele tá muito parecido com os Andorris rosa de lá. Só que eu nunca vi nada oficial do jogo com o nome Andorri atribuído a ele. E por isso apareceu uma teoria. Depois de muito se ferrar com a Mad Gear, a Poison e o Andorri decidiram sair desta vida de crimes e entrar para o circuito de luta profissional, sendo a Poison a empresária do Andorri. Só que como o nome do Andorri estava queimado por causa do seu passado de crimes, mudaram o nome dele para Hugo. Somente em 2006 sairia a verdadeira continuação do Final Fight para o Playstation 2 e Xbox, o Final Fight Streetwise. Mas infelizmente quando ele saiu, decepcionou muita gente. Tanto que muitos fãs da série chegam a ficar até revoltados de considerar ele um jogo da série. Mas qual que é o problema dele? A história começa com Cody voltando para Metro City e encontrando seu irmão mais novo, Kyle, que estava vivendo de lutas clandestinas e aparentemente estava entrando no mesmo caminho que acabou destruindo Cody. Ou seja, entregando sua vida inteiramente às lutas. O personagem principal do jogo é o Kyle, mas o enredo mesmo consiste em Cody tentando colocar seu irmão na linha. É uma proposta até que bem interessante. Só isso já seria suficiente para fazer um bom jogo. Mas os produtores não acharam isso e enfiaram uma droga que deixava as pessoas viciadas em luta, parecendo até mesmo zumbis, uma droga chamada Glow. E isso acabou mandando o bom senso do jogo às favas. A jogabilidade dele é bem simples e direta, até lembrando tanto os jogos clássicos. Mas claro, adaptando isso para as mecânicas de jogos que estavam usando nesta época, incluindo exploração de cenário aberto, conversa com muitos NPCs e vários minigames. E acabou que nesses adicionais o jogo também teve muitas falhas. Talvez o que prejudicou este projeto foi que antes dele, a Capcom estava com um outro projeto de Final Fight, que se chamava Final Fight Seven Sons. Que teria uma proposta diferente, outros personagens e até mesmo um outro estilo de gráfico, usando cel shading. Mas parece que largaram tudo isso e tentaram fazer uma espécie de mistura de Beat'em Up com GTA. E deu no que deu, um jogo confuso que tenta fazer muita coisa e não consegue fazer nada direito. O jogo também mostrou o que aconteceu com os outros dois personagens principais do Final Fight. Durante esse tempo, o Mike Hagar perdeu todo interesse em tudo o que tinha a ver com Metro City e abriu um ginásio para lutadores e tocava ele lá. Mais surpreendente ainda foi Gui, que virou uma espécie de chefe do crime japonês. Na história que se passa antes, diz que Gui acabou cometendo um crime sério, que a culpa caiu em cima do Cold, e por isso a amizade dos dois acabou sendo destruída. São alterações bem gritantes na proposta dos personagens, principalmente no Gui, que era o mais certinho de todos eles. E por tudo isso, e também graças ao fracasso do jogo, hoje ele é considerado um spin-off da série Final Fight, como se fosse um futuro alternativo e não conta exatamente para a história do jogo. E o que conta então? Na verdade, canonicamente, a história dos personagens se encerra com Street Fighter 03 e também com Final Fight 3. Os personagens da série apareceram em vários jogos da Capcom, ilustrando algum cenário ou mesmo como personagens jogáveis. O que mais trouxe personagens de volta foi Street Fighter X Tekken, que inclusive reformulou a Poison como personagem jogável. O que foi muito engraçado, porque ela estava fora do circuito de jogos já fazia um bom tempo, aí aparece aquela gostosona no jogo, quem não conhecia ela ficou tudo babando, e aí veio a conversa de novo de que ela era uma transexual. Toda essa polêmica acabou transformando a Poison na personagem do Final Fight mais popular hoje em dia. Tanto ela, quanto Hugo, Rolento, Gui e Cody apareceram também em Street Fighter 4. Essa aparição deles aí não conta uma história realmente nova. Ela é meio que uma adaptação do que aconteceu no Street Fighter Alpha 3. Mas apesar dessas participações não renderem muita coisa para a história dos personagens, foi muito legal acrescentarem eles lá. Mais legal que isso, só a participação do Mike Hagar em Marvel vs Capcom 3. Ele foi o único personagem principal do Final Fight 1 a não aparecer no Street Fighter. Principalmente porque os movimentos dele foram todos usados pelo Zangeth. Então se acrescentassem o Hagar lá, iria quase virar um personagem duplicado. Mas no Marvel vs Capcom não. Ele entrou e entrou muito bem, e conseguiram interpretar o personagem de maneira perfeita no jogo. E a torcida agora é que depois do sucesso do Hagar no Marvel vs Capcom 3, deem uma chance pra ele no jogo que está vindo, o Street Fighter 5. E provavelmente é isso que podemos esperar desses personagens do Final Fight. É meio difícil imaginar que hoje em dia a Capcom iria tentar fazer um novo briga de rua no estilo clássico usando esta franquia. Porém, eles conseguiram amarrar os personagens tão bem nas outras séries da produtora, que mesmo com altos e baixos, mesmo fazendo tempo que não tem jogo, a franquia Final Fight nunca morreu. E provavelmente vai demorar ainda para morrer. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo gigante falando mais sobre a história do jogo e dos personagens. E não deixe de acompanhar nossa maratona do Street Fighter e os outros jogos da Capcom. O link da lista de reprodução está aí na descrição. Mas antes, não deixe de clicar no gostei e compartilhar o vídeo com os seus amigos e grupos de discussão que participa. E se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. E siga nas redes sociais, Facebook, G+, Twitter, os links estão aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!